Do 9º Batalhão, essa moto foi tomada de assalto, os policiais através de um rastreador descobriram que ela estaria nessa área, já usada pelos criminosos, para esconder motocicletas. A nossa equipe de reportagem chegou nesse momento em um local onde está acontecendo um incêndio. O corpo de bombeiros militares já se encontra aqui dentro desse apartamento. A gente consegue perceber que é o terceiro, o décimo bloco C, naquele local onde está saindo a fumaça, que você consegue perceber nas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos Daniel. A nossa equipe de reportagem chegou há alguns minutos aqui e nós percebemos uma movimentação bem intensa do corpo de bombeiros militar que já está no local para combater as chamas. Ainda não sabemos o que pode ter acontecido para ter motivado esse incêndio na manhã desta quinta-feira aqui em Ponta Negra. Muito boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte, está começando o Plantão Cidade aqui na TV Futuro, canal 14.1. Henrique Melo está em reunião, é, está em reunião porque está todo mundo no preparativo para o Car Natal 2021. Está todo mundo no preparativo aqui na TV Futuro, canal 14.1. Henrique Melo está em reunião desde as 4 horas da tarde. Por esse motivo, a partir de agora, Plantão Cidade, comando de Jefferson Nascimento, toda a equipe, Watson Medeiros, Fabiana Almeida, Wilson Cavalho. Esse é o Plantão Cidade, o programa do Povo Potiguar. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos dar uma enquadrada aqui daqui a pouco, viu? É, esse é o programa do Povo, está começando. Já me dá imagens, me dá. Criminosos roubaram um veículo em Nagoa Nova, por volta de uma hora da tarde, foi isso? Vai vendo as imagens agora. Por volta de uma hora, você acompanha as imagens a partir de agora, aqui na tela do Plantão Cidade. Eita, Beleri, gostou, né? Vai acompanhando aí. Isso aí em frente, na verdade, o estilista estava ali pegando uma roupa para um evento. Quando os criminosos chegaram, anunciaram o assalto, olha ali a quantidade de roupa, olha aí o indivíduo. Quem tiver informações que leva a polícia a prender essa dupla do crime, que fugiu em direção ao bairro das Quintas. Porque foi exatamente lá que o carro foi encontrado na tarde de hoje. A polícia está procurando as meninas passando ali, vindo da escola. Vai, Lagoa Nova, vai acompanhando as imagens, me dá imagens de novo do momento em que a dupla entra no carro. Olha o criminoso aí. Está até com a mão enfaixada, né? O outro chega, entra no veículo. Você vai acompanhando as imagens, a polícia está procurando os criminosos. Porque o carro, o carro foi localizado, foi localizado na tarde de hoje. O carro foi localizado na tarde de hoje. Quem tiver informações que leve a polícia a prender essa dupla de bandido, ligue para o 190-O181. A sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo. Seu plantão cidade está começando, a gente vai mostrando aí. A gente vai mostrando aí. A bandidagem querendo, querendo tocar terror. O carro foi recuperado. Ficou um trauma para o cidadão. Daqui a pouco, mais detalhes sobre essa ocorrência, porque o carro foi recuperado. Um homem foi morto a tiros na cidade de Açú. Foram diversos disparos. A reportagem, você confere aqui na tela do plantão. A polícia militar registrou na noite dessa quarta-feira um homicídio à bala na cidade de Açú, na região oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada por Diego Fernandes da Silva, de 21 anos de idade, natural de Parnamirim. Ele foi executado com tiros de escopeta calibre 12. A população, amedrontada ao ouvirem os disparos de arma de fogo, ligaram para a polícia militar lá no bairro Dom Eliseu. Os guerreiros se deslocaram até o local informado na denúncia que fizeram. E ao chegarem lá, os policiais conseguiram perceber uma movimentação estranha em uma residência. Eles entraram na casa e perceberam que o Diego já estava sem vida. O mesmo é suspeito no crime de tráfico de drogas na região. Ele já tem passagem pelo sistema prisional pelo crime de roubo. E há informações dele estar envolvido com a venda de entorpecentes naquele local. Tanto é que na residência, os policiais conseguiram encontrar pedras de craque, trouxinhas de maconha e também balança de precisão. O crime vai ser investigado pela polícia civil. Os policiais militares realizaram diligências na região atrás de tentar encontrar os autores desse crime. Mas até agora, ninguém ainda foi preso. É, Assu, já foi calmo, né? Falando em Assu, mandar um abraço pro pessoal da Princesa FM, Jarbas Rocha, Lucilio Filho, o Jefferson Diego, o Jarvis, todo mundo aí da Princesa FM. Assu já foi tranquilo. Hoje em dia, tá demais a violência nessa cidade querida Assu. A polícia civil vai investigar esse crime. Tá aí. Executado. Foi uma execução. Diversos disparos de arma de fuga. Uma moto foi recuperada. A gente mostrou aqui ontem, com exclusividade, o momento em que estávamos à procura de uma moto que estava sendo rastreada. Entre Candelária e Nova Cidade, na Zona Oeste, aqui de Natal. Zona Sul e Zona Oeste de Natal. Pois bem, a motocicleta foi localizada. E a gente traz essa reportagem agora aqui na tela. A polícia tá realizando buscas aqui, hein? Nessa área de mata, nesse momento, incursão sendo feita, viatura 002. A polícia também da Força Tática. Os militares aqui, do 9º Batalhão, entram aqui nessa área de mata. A caçada, para localizar essa motocicleta roubada. Os policiais receberam informações via Copom. Os militares agora vão fazendo a incursão aqui dentro desse local. Os policiais do 9º Batalhão. A gente vai acompanhando agora, hein? As diligências sendo feitas. Aqui na frente, vai o sargento. Olha só, os policiais aqui, muita cautela. A gente vai entrando. Há uma moto sendo rastreada. Seria uma motocicleta roubada. Estaria aqui nesse local. A gente vai acompanhando. Os militares do 9º Batalhão chegaram aqui, a esse local. Uma motocicleta encontrada aqui. Sargento. Trabalho, conjunto. Os militares do 9º Batalhão. Essa moto foi tomada de assalto. Os policiais, através de um rastreador, descobriram que ela estaria nessa área. Já usada pelos criminosos, para esconder motocicletas. Os policiais chegaram aqui no endereço. Agora a motocicleta vai ser conduzida até a central de flagrantes, onde será entregue ao proprietário. Esse é o trabalho dos policiais militares, força tática e a viatura 002. Também com a viatura 001. Conseguiram chegar aqui no local. A motocicleta agora será colocada nesta viatura. O 9º Batalhão é uma área cercada por mata, por duna também, onde os criminosos usam para abandonar veículos roubados. Os policiais chegaram aqui a esse local e agora a motocicleta é encontrada. Após 10 minutos de buscas, que nem essa região, moto localizada pelo 9º Batalhão. Depois de algumas buscas aqui, a motocicleta é localizada. Exatamente, é a persistência. Graças a Deus, mais um ganho recuperado. E essa investigação chega no acusado. Os policiais militares do 9º Batalhão não brincam em serviço. Não brincam aí, é... Eu vou falar o nome do Sargento Kildre, a galera da Força Tática. Me dá imagem do momento que a nossa equipe entra na mata junto com a polícia. A moto foi encontrada. A importância de ter um rastreador na motocicleta. Vai vindo o momento que a nossa equipe chega na área de mata. Aonde os criminosos usam para abandonar motocicletas, veículos roubados. O momento que a nossa equipe procurava com a polícia, com exclusividade. Esse é o verdadeiro jornalismo pontiguar. É no faro da notícia. Enquanto a concorrência está descansando, a gente está lá ao vivo mostrando o trabalho da polícia militar do estado do Rio Grande do Norte. Aqui é no faro. É no faro da notícia. É na marca da exclusividade. Olha o momento aí, ó. Uma área tensa, a escuridão tomando de conta. Mas a nossa equipe acompanhou. A motocicleta aí recuperada. Uma bróis. Parabéns, parabéns os militares do nono batalhão. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Você que está em casa pode interagir com a gente agora. Ligando. A gente vai colocar o contato para você ligar, participar. Está aí o 9... 9... 8 6 75 0 3 0 2. 8 6 75 0 3 0 2. Ligue agora. Anote aí para ligar daqui a pouco. Não liga agora não. Anote o número, porque daqui a pouco vai ter a participação do povo de casa. Aí daqui a pouco vai ter Vanessa Lopes. É Vanessa. É Lopes. Borges. Eu fui tirar Lopes da onda aí. Vanessa Borges vai estar lá na central do Carnatal. Daqui a pouquinho eu vou ao vivo com ela. Pode receber aí, viu, Bedeiros? Pode receber aí com ele, viu? Daqui a pouquinho eu vou ao vivo com Vanessa. Pode receber, pode receber. Pode receber, porque o pessoal da Estilo tem que fazer entrega. É. Você pode receber. Aí a gente prepara para fazer mechã. Pode receber que a gente vai fazer mechã daqui a pouco. Liga para cá. 8 6 75 0 3 0 2. Daqui a pouquinho tem ligação do povo. Você pode receber aí, ó, Bedeiros, e liberar, beleza? Daqui a pouquinho a gente recebe ligação do povo. Aqui no Plantão Cidade. Eita! Vamos falar de economia, menino? Vem comigo! Vamos falar do Superbox Natal. Quer economizar mesmo na hora de fazer as compras do lar? Só se for no Superbox Natal. Onde você conta com a grande variedade e aquele precinho sem igual. Amanhã é sexta da carne e tem promoção. Todas as carnes com preços imbatíveis para garantir o seu churrasco no fim de semana. E continua a jornada do preço baixo do Superbox. Todas as lojas do Superbox com ofertas e preços baixíssimos. É isso mesmo. Você não pode perder. Lembrando que você não paga nada pelas sacolinhas. Tem entrega e domicílio grátis. E são três lojas para melhor lhe atender. Em Felipe Camarão, Cidade Nova, Bairro Nazaré. E escolha mais perto de você e boas compras. Siga no Instagram. Fique por dentro de todas as ofertas. Arroba Superbox Natal Oficial. Superbox Natal. Precinho sem igual, ei. Daqui a pouco eu vou lá no Superbox porque eu tenho que comprar a carninha para o churrasco do final de semana. Então tá esperando o quê? Economia de verdade na hora de fazer as suas compras. É no Superbox Natal. Precinho sem igual. Um abraço para Galego. Valeu Galego. Todo mundo aí do Superbox Natal. Felipe Camarão. Ligação agora. Eu vou chamar essa matéria. Eu vou chamar essa matéria, Medeiros. Daqui a pouquinho eu converso com o povo. Já o quanto você já prepara o bachã do Podem Crer também. Tá bom? Bom, na manhã de hoje o incêndio aconteceu em um apartamento em Ponta Negra. O Otso Medeiros foi até lá. Os detalhes aqui na tela. A nossa equipe de reportagem recebeu vários vídeos durante a manhã dessa quinta-feira. de um incêndio que estava acontecendo em um apartamento. Um apartamento aí chega até uma matéria. Ai meu Deus. Olha aí galera no prédio onde eu moro aqui, na minha torre. Pegando fogo. Desci agora, senti o cheiro. Pensei que era por trás da geladeira. Mas não, apartamento pegando fogo. E claro, aonde tem notícia e a nossa equipe está, nós fomos até o local. A nossa equipe de reportagem chegou nesse momento em um local onde está acontecendo um incêndio. O corpo de bombeiros militares já se encontra aqui dentro desse apartamento. A gente consegue perceber que é o terceiro, o décimo bloco C. Naquele local onde está saindo a fumaça, que você consegue perceber nas imagens do nosso repórter cinematográfico, Carlos Daniel. A nossa equipe de reportagem chegou há alguns minutos aqui. E nós percebemos uma movimentação bem intensa do corpo de bombeiros militar, que já está no local, para combater as chamas. Ainda não sabemos o que pode ter acontecido para ter motivado esse incêndio na manhã desta quinta-feira, aqui em Ponta Negra. Mas ainda tem vários militares dentro do bloco para conter as chamas. Tanto pela parte da frente, que a gente consegue perceber que está saindo fumaça, mas também pela parte de trás. Agora, o corpo de bombeiros militar está conseguindo jogar água para conseguir conter as chamas, que quando a nossa equipe chegou aqui no local, estava ultrapassando. Estava muito forte mesmo. Nós chegamos há poucos minutos aqui na região e estamos trazendo todos os detalhes para você, telespectador da TV Futuro. O incêndio tomou conta de um bloco aqui no apartamento em Ponta Negra. As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas, a princípio, o que pode ter ocasionado toda essa situação é um curto-circuito no ar-condicionado que tem naquele quarto. Graças a Deus, ninguém se conferiu, né? Apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros Militar conseguiu debelar as chamas, foi controlado. Prejuízo? Sim. Felizmente. Agora está se tornando rotineiro, viu? Incêndios em apartamentos e em condomínios. Precisam que façam uma vistoria nas instalações. Quase diariamente está acontecendo incêndio em apartamentos. Casos que a gente não via, né? É falta de manutenção também, né? É falta de manutenção, é o que eu estou dizendo. Uma vistoria, faz uma manutençãozinha na fiação dos apartamentos. Quase diariamente tem. A gente via muito em casas. Agora em apartamento. Apartamento pegou fogo. Tem que fazer um trabalho também de prevenção. É importante. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Agora vamos à participação do povo. Eu quero a ligação do povo a partir de agora. Aumenta aí, vai. Nove. Aí o nove. Oito seis setenta e cinco. Zero três, zero dois. Está alisando a barriga, o Altsumirinos? Se eu mandar um abraço para o Seu Massinho, lá de Humari. Alô, Seu Massinho. Um abraço para você. João da Fé. João da Fé de Seramirim. Pretinha. Pare de estar indo para os terreiros, pretinha. Pelo amor de Deus, pretinha. Ei. Ei, tem gente ligando. Tira. Tira a macuma. Tira a macuma. Vamos atender o povo, ó. Vamos atender. Alô. Tira daí, mano. Ei. Ô, meu Deus. Deixa eu falar com o povo de casa. Alô. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Tiago, vai ser Rosado. Tiago, do bairro de Sepio e Rosado. Diga aí, meu amigo. Quer mandar um alô? Tem alguma denúncia? Essa região aqui está tendo muito assalto. Oi, ô. Está tendo muita... Bicicleta. Estão usando... Os caras estão usando bicicleta para fazer assalto aí de Sepio e Rosado, é? Estão roubando bicicleta. Estão roubando bicicleta. Atenção, dono batalhão. Alô, Givanildo. Vamos pegar esses ladrões de bicicleta e botar na cadeia, pelo amor de Deus. Diga uma coisa, mamãe. Oi. Falei que você não tinha nada, mas você mandava o meu filho ali na Peixão de Vieira. Foi mesmo, rapaz. E vamos fazer o link lá, viu? Se der certo amanhã. Me diga o nome do seu filho aí, me lembre. É Rodrigo. Rodrigo está assistindo o plantão aí de Sepio e Rosado com o pai Tiago. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência. Valeu. Valeu. Tem mais ligação? Vamos atender o Otz. Alô. Alô, Jeff. É neta. Que cirurgia. Eita. A mulher que estava precisando de uma cirurgia, a gente conseguiu. Está melhor? Estou bem, Jeff. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente fez uma matéria com essa senhora aqui. Ela implorou para que conseguisse lá na região dela, né? A cirurgia para que ela tirasse. Era na vesícula ou pedras no rins? Me lembra aí, Lindomar. Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Ela falou. A matéria foi ao ar. A gente correu para um lado, correu para o outro. Conseguimos. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Bernardo. Pessoal da Microlab em Felipe Camarão. Que deu toda a assistência e conseguiu. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Jeff. Lembre de passar aquele pessoal que eu passei para você a foto lá de Camarão. Vou lembrar. Tem uma mulher que está procurando uma família aí em Felipe Camarão. Você de Felipe Camarão vai me ajudar. Eu vou passar. Me manda novamente que eu já vou enviar para a produção agora para que eles possam colocar no ar daqui a pouco. Me manda novamente no WhatsApp. Tá bom, Jeff. Boa noite, viu? Bom trabalho para vocês. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Que Deus abençoe. A gente só tem a agradecer o carinho, a audiência do povo. Valô! Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Camila, de Nova Parnamirim. Camila, de Nova Parnamirim. Quer mandar alô, alguma denúncia? Fica à vontade. Eu quero mandar um alô para minha mãe que está assistindo você agora, nesse momento, lá no Golandim. Lá no Golandim, como é o nome dela? Maria Dantas. Maria Dantas está aí no Golandim, seu Gonçalo do Amarante. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco tem mais alô para todo mundo. Daqui a pouco. Ei, ô. Almeida o som aí. Vai, que eu quero dançar. Almeida. Daqui a pouco. Desliga. Daqui a pouco. Pessoal do Ceiral Mirim, até as duzentos cada viagem. Alô, João da Fé. Eu estou doido para comer um... Ô. Não, bota a música de nascimento. Eu gostei da música. Almeida. Nascimento. Aproveitar e mandar um abraço para o seu João, nosso motorista. O homem do bigode. Ele está um pouco doente, mas vai ficar bom. Se Deus quiser, o inimigo tenta mexer com todo mundo, homem. Hein? O exame da próstata. Só o João. O senhor faça. O senhor... Só faça o exame do bigode. O da próstata. Mas fique curado. Ainda bem que a gente é forte, né? Porque o inimigo tenta pegar todo mundo. Aí foi logo para o motorista. Mas o motorista vai ficar bom, viu? Ele fez o exame da próstata. Aí ficou doente. Não vou dizer isso, não. Porque eu não quero estar na pele do velhinho, não. Porque ele não aguenta estar em casa. Ele não aguenta estar em casa. Mas não é porque... Tira a música aí. Tira a música. Tira a música. O velhinho, seu João, o homem do bigode, que é o nosso motorista. Ele não aguenta ficar em casa. Não é por causa da esposa, não. Que a Edivané é uma ótima esposa para o seu João. Uma ótima mãe para a Iana, a Julinha. Agora, é porque ele gosta de estar na rua. Ele gosta de estar sendo piloto. Mas você vai melhorar, viu? Receba aí, receba a cura. Você, Silmara... Não, não estou profetizando, não. Estou dizendo que Deus vai curar. Quem acredita em Deus pode ter certeza. Ele faz milagre da vida da gente. E vai chegar com a cura aí no nosso motorista, em Silmara. Eu disse a Silmara que parasse de brincar com esse negócio. De elétrico. Aí ficou doente. Vamos lá. O Otis, deixa eu falar da Gadelha. Espera aí. Fica aqui porque eu tenho que falar de coisa boa. Vem comigo. Deixa eu falar da Gadelha. E você está precisando de dinheiro. A Gadelha Empréstimos continua com aquela parcelinha ótima no cartão de crédito. Pegue mil reais e passeie até 12 vezes de R$ 99,99. E tem novidade chegando na Gadelha Empréstimos. O adiantamento do seu FGTS. Se você já tem saldo, mas ainda não pode resgatar, fale com a Gadelha. Consulte as condições. As novidades que não param por aí. Agora a gente tem o nosso consórcio, viu? Seja ele para imóvel ou automóvel. Ou até mesmo para serviços diversos. Como por exemplo, você que sonha com a cirurgia plástica. Ou está querendo reformar a sua casa. Fale com a Gadelha para consultar as condições e ver o que temos de melhor para você. Além disso, não esquecendo dos nossos demais serviços. Temos o empréstimo no boleto e também consignado para os órgãos públicos. Temos o nosso empréstimo na sua própria conta de luz. O débito em conta. Você pode consultar, você pode ligar. Entrar em contato agora. Simule já. 3025-5704. Ou vai direto no WhatsApp. 987-58-3197. Vem todo mundo para a Gadelha. Ei! Se eu já for lá... Oi! VT? Agora? Depois da Gadelha? Tem um VT na Gadelha, é? Vem todo mundo para a Gadelha e encerra ou não encerra? Tem VT? Tem VT na Gadelha? Então roda, meu filho! Todo mundo da pandemia está ferreado, né? Eu imagino que a senhora está aí, o senhor está aí, coçando a cabeça, não sabendo o que é que vai fazer. É justamente por isso que eu estou aqui nessa empresa que vai trazer exatamente as melhores soluções em crédito para você. Olha só a oferta especial que eu tenho. Você que tem um cartão de crédito, você vai poder fazer um empréstimo no cartão de crédito. E ela vai me trazer mais informações, não é isso? Isso. Você pode fazer de R$100 até R$30 mil com o seu cartão. Espera aí. De R$100 até R$30 mil, eu posso fazer um empréstimo no meu cartão de crédito? Sim, você converte o seu limite em dinheiro. Um exemplo, R$1 mil você vai pagar R$12 de R$99,90. O menor juro que tem aqui na Gadelha e empréstimo. E cobrimos a concorrência. Ô, que benção. Olha só, o vovô e a vovó aqui já tem empréstimo em outros bancos. Veja só uma coisa. Você que já tem empréstimo em outros bancos, você pode vir aqui na Gadelha empréstimo que eles irão refinanciar o seu empréstimo. Como é que isso vai funcionar? Vai diminuir exatamente a taxa de juros e ela vai liberar uma margem maior para você fazer o novo empréstimo. E não é propaganda enganosa, não, não é isso? É, não. É verdade. Procura a Gadelha que a gente tem a solução aqui. Para você também, que é trabalhador e quer exatamente sacar o seu FGTS, nós também temos soluções especiais. Isso mesmo, não é isso, meu querido? Isso mesmo. Sem burocracia, sem consulta SPC e Serasa, a gente pode estar adiantando cinco parcelas do seu saco-aniversário. Vem todo mundo para a Gadelha! Vem! E aí, todo mundo para a Gadelha! Cadê o contato? Está aí, 987-58-3197. Chama no zap, simula, simula, por quê? Gadelha, meu amigo, vem, 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 vem. Eu já colhado, fiz um empréstimo de 10 mil, estou pagando todo mês direitinho. Está bom demais. Gadelha, empréstimo! Manda um abraço para a Sargento Hipólito, branquinho! E aí, aproveitando aqui, na volta eu mando o alô pessoal do Samu Natal. Na volta eu vou mandar o alô pessoal do Samu Natal, meus amigos do Samu! Daqui a pouco eu mando... Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo? Fala... Ei! VT? Pode crer? Fala lá do pode crer agora? Eita! Ei, menina, é uma benção. Vem, 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 vem. Eu vou andando para cá, eu vou andando. Não, pode ser nessa aqui, pode ser nessa aqui. Peço que abra para a gente mostrar, porque hoje, hoje é quinta-feira e tem promoção, tem promoção, não pode crer. Cadê a outra arte? Cadê a outra... Ah, meu filho, tem promoção. Na compra de um hambúrguer, mais batata frita, o seu milkshake, o seu milkshake sai por R$ 2,99. Não entendeu, não? Olha, você liga para o Pode Crer, pede um hambúrguer, que eu já liguei e pedi o meu. O hambúrguer já chegou. Aí você pede o hambúrguer, o Pode Crer faz o seu pedido. Além do hambúrguer, você pede a batatinha. Aí, você liga lá para o Pode Crer, Cidade da Esperança, e diz, olha, eu vi agora no plantão Cidade. Cadê o contato? Você tem um contato que bota aqui na tela? Tiveu o número do Pode Crer? Ah, mas tem aqui. 87249982. O número está aí. Eu quero que o pessoal de casa agora ligue para o Pode Crer. Vem comigo aqui, Wilson. Vamos para esse outro lado, Wilson. Vem comigo, porque o Pode Crer ficou doido. O Pode Crer lançou essa promoção. É, aqui está imbatível. Bota a arte. Você compra o hambúrguer, mais batata frita, aí você compra o milkshake. Sabe por quanto? Sabe por quanto o milkshake desse? Olha, eu vou abrir aqui, eu posso? R$ 3,00. É R$ 3,00 o milkshake. Acabou de chegar aqui. Eu acabei de fazer meu pedido. Menino, Pode Crer, Cidade da Esperança, ali próximo do CPRE. Ei. Hum. Ei, fecha aqui. Um milkshake desse por R$ 3,00 é bom demais. Agora, para sair por R$ 3,00, você tem que comprar um hambúrguer, mais batata frita, aí você paga só R$ 3,00 pelo milkshake. Tem de chocolate, tem de morango. Eu sei que eu vou embora. Eu vou para o intervalo comercial. É, pode crer. Pode crer. Seja bem-vindo à nova unidade da Empório dos Óculos, aqui no Coração de Natal. Max atacado, prudente de morais. Você tem estacionamento gratuito, o horário de funcionamento das nove da manhã às nove da noite, de segunda a sábado. E, além do mais, você vai contar com marcas exclusivas, muita variedade, aquele atendimento humanizado e grandes promoções de inauguração. Vem, eu estou te esperando. Agende já o seu atendimento. Venha conhecer aqui, no coração de Natal, em Empório dos Óculos. Mas Superbox Natal e você, sempre Superbox, sempre pra você. Sempre pensando em você, fazendo sempre pra você, compartilhando ofertas pra você, sempre pensando em você. Superbox Natal pra você, sempre esperando você. Superbox Natal e você, pra você, sempre com você. Um bom atendimento pra você, um precinho sem igual pra você. Superbox Natal e você, pra você, sempre com você. Tá esperando você. Superbox Natal pra você. As melhores opções de hambúrgueres gourmet da cidade, você encontra aqui. Pode Crer, seu lanche com gostinho irresistível. Temos pastéis, cachorros quentes gourmet, coxinhas e batata frita. E pra completar, temos deliciosos milkshakes e sucos. Funcionamos das 18h às 22h30. Rua Cajazeiras, número 2, Cidade da Esperança Natal RN. Delivery, www.podcred.com ou telefone 987249982. Vem sentir este sabor. Pode Crer. Estamos vivendo o momento mais difícil da nossa história. Mas somos um povo de fé. Um povo de uma terra que dá prazer em viver. Aonde o sol nasce às 4 horas da manhã para arraiar o dia. Somos ricos em belezas naturais, em histórias e até mesmo firme na nossa própria terra. Somos uma cidade viva e com um povo acolhedor e cheio de... um povo de uma terra que causaramereal. Desculpa drelar. Perdem a terra? Sí, há o som podia ser. Mãeución de Planning Lástica, Nossa classe é muito grande. A partir do dia 13 de novembro Temos um encontro marcado ao meio-dia Com a maior prévia do Car Natal 2021 Sorteio de abadás, brincadeiras e muito mais Oferecimento Barreto Júlio, construindo e realizando sonhos da sua casa própria A Prodic Sex Shop Turquesa Esmalteria e Beleza Macaxeiras Espetaria e Cachaçaria Governo do Estado do Rio Grande do Norte Alecrim Colchões Caderno em Préstimo Mais top estética Auto, siga, rastreamento, veicular Barma, pele, farmácia de manipulação Fone 2010-5437 Estamos de volta aqui Mais batatinha e aí o milkshake por R$ 2,99 Só aproveitar e mandar um abraço pessoal do SAMU Chega, Medeiros Aproveitar aqui e mandar um abraço pessoal do SAMU Moisés do SAMU Natal Valeu, Moisés Que Deus abençoe você A Marcos do SAMU também E o Dr. Cláudio Macedo Que é coordenador do SAMU Natal Viu, Cláudio? Um abraço pra você Parabéns pelos profissionais que vocês são Pessoal que dá amor Para salvar a vida Dá vida pra salvar a outra também É Pessoal do SAMU Natal Receba um abraço de toda a equipe aqui da TV Futuro Marcos SAMU Marcos SAMU E tem o Dr. Cláudio Macedo Coordenador E Moisés, né? O Watson Medeiros Eu queria saber o nome do motorista Que teve hoje Um atendimento lá em Felipe Camarão Eu me esqueci o nome dele Pra ter pegado o nome do rapaz Medeiros A mulher aqui mandando alô Deixa eu ver o que ela diz Daqui a pouco eu mando alô no WhatsApp Pode botar o número do Zap também, Fabiano Bota o Zap do Goldinho aqui O Zap do plantão Você que tá em casa Interage Manda a sua mensagem Vanessa Borges Já chegou na central do Carnatal? Já tá se preparando? Eu quero dançar Porque tá todo mundo já na prévia 9h622 21h38 Manda a sua mensagem aqui pro Zap agora Porque vai ter alô pra todo mundo daqui a pouco O princípio de incêndio Aconteceu Em uma zona de mata Nas proximidades Da onde? De Mossoró Do batalhão de polícia militar de Mossoró Foi isso mesmo? Então coloca na tela O corpo de bombeiros Precisou ser acionado aqui A sede do segundo batalhão De polícia militar Segundo as informações O princípio de incêndio Estaria ocorrendo Em uma zona de mata aqui Que precisou Do corpo de bombeiros Vir para o local Para poder fazer Possíveis rescaldos E controlar As chamas Que se alastravam Em uma zona de mata Aqui próximo Ao segundo batalhão De polícia militar A concentração Do fogo E o local Onde os bombeiros Puderam chegar a tempo Fizeram com que O incêndio fosse Totalmente apagado E controlado Aí o corpo de bombeiros Trabalha no local Inclusive Já vendo Possíveis chamas E locais Onde o fogo Conseguiu Se alastrar Facilmente Devido Ser uma área Em que existe Zona de mata Inclusive O clima seco Pode ter favorecido Com que as chamas Se alastrassem No interior Do local Onde o incêndio Começou E aí Foi preciso O trabalho Ostensivo O trabalho Do corpo de bombeiros Para que O incêndio Fosse controlado E as chamas Se apagassem De forma Total E não houvesse Nenhum risco De O fogo Se alastrar Para uma outra Localidade É possível ver Aí o trabalho Dos Dos bombeiros Que estão Trabalhando No controle As chamas E agora Tudo controlado Portanto Nenhum risco Para as pessoas Próximas Aqui Moradores Aqui da sede Próxima à sede Do segundo batalhão E o trabalho Eficiente Do corpo De bombeiros Na manhã Desta quinta-feira Conseguindo controlar As chamas De um incêndio Que não sabe ainda A causa Como começou A se alastrar A se alastrar As chamas Aqui na sede Do segundo batalhão De polícia Militar Mas Até agora As chamas Controladas Em um trabalho Do corpo de bombeiros Aqui De Mossoró Esse trailer Foi atingido Aqui com as chamas Você pode ver Inclusive Os danos Causados Pelo fogo Ele está encostado A carreta E por pouco A carreta Não é atingida Uma carreta Que está sem uso Mas está Estacionada Aqui na sede Do segundo batalhão De polícia Militar A área Atingida Pelo incêndio Foi toda Essa área Aqui Onde vocês Podem ver E o que Favoreceu As chamas Se alastrarem Cada vez mais Segundo O corpo de bombeiros Foi o clima Seco Então Como o clima Estava muito seco E por ser Uma zona De mata Aqui O fogo Se alastrou De forma rápida Mas os bombeiros Já conseguiram Finalizar O trabalho E as chamas Estão totalmente Controladas Conversar aqui Com o sargento Ronivon Que atendeu A ocorrência Sargento Ao chegar no local O que vocês Puderam observar Nós observamos Aqui uma área De mata seca Que por não ter sido Podada Ou feita a limpeza De forma adequada Como ocorre Na maioria Das ocorrências De incêndio Na vegetação Foi favorecido Pela temperatura Que nós estamos Enfrentando aqui Em Moçauró Principalmente E essa mata rasteira Muito seca Então o fogo Se alastra rapidamente Mas aí a gente conseguiu Armar uma linha Rapidinho E evitou Que o fogo Também Atingisse Alguns veículos Que estão estacionados Que estão estacionados No pátio Já está sob controle Sim Agora a gente pode perceber Aqui que não há mais risco Apesar de ainda ter vegetação Nas adjacências Aqui Mas já foi totalmente Debelado E a gente Pegou todos os focos Para evitar que possa retornar novamente Já voltou Já voltou O motorista da ocorrência Cadê o nome dele? O nome dele é Renato Renato do Samu Natal Alô Renato Um abraço Para você Deixa eu ver aqui A técnica de enfermagem É Lécia O condutor é Renato Parabéns Viu Aí o pessoal do Samu Natal Tem Trabalhado bastante Mesmo com poucas condições Faltando a veimaca Ambulância Salário Né Faltando salário De qualidade Tem que ser Ó Tem que ser valorizado Essa categoria Samu Natal Samu Metropolitano Pessoal Que dá vida Para salvar A vida de terceiros Tá bom? Renata Renato Né E a técnica de enfermagem Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver o nome dela Peraí Eu ouvi novamente Renato Condutor Lécia Técnica Valeu Grande Marcos Marcos Moisés Todo mundo do Samu Natal Samu Metropolitano Falar do Zap Pet Cadê? Coloca na tela Meu filho Vamos falar do Zap É Pensou em clínica veterinária Acordou? Vem para o Zap Pet Além do banho e tosa Agora também O Zap Pet Conta Com consultório veterinário Com atendimento diferenciado E profissionais qualificados A Zap Clínica Oferece aplicação de vacinas Exames E muito mais E atenção você Da Zona Oeste de Natal Você pode contar Com um diferencial Chega do seu pet sujar Os pelos do seu carro Precisou ir à clínica? A Zap Pet Vai buscar Você Junto com o seu bichinho Vai buscar aí na sua casa É Vai buscar Você acha que não vai? Não vai É só você ligar Vai buscar na sua casa Além de ter nosso serviço De banho e tosa Para o seu amigo Botar cheirosinho Para você A gente tem muitas novidades É Levando o seu bichinho Na segunda Na terça-feira Ou na quarta Ele ganha hidratação grátis Entendeu? Olha o gesto do nascimento Eu vou levar o meu animal Na segunda Ganha uma hidratação grátis Eu vou levar na terça Ganha uma hidratação grátis Eu vou levar na quarta Ganha uma hidratação grátis Já sabe né? Pensou em banho Tosa Ou precisou De uma clínica veterinária Com um profissional Qualificado Que é o doutor Frank L Ei Baixa chamar no zap Liga pro zap pet Vai no instagram Que é arroba zap pet Ou você pode ligar Por 987306696 87306696 Zap pet Especializado na estética Do seu pet Chama no zap Ei Agora já tá no clima Cadê o clima de carna tal? Ainda não? Eu tô doido pra ficar no clima de carna Aumenta o som Aumenta o som Tá todo Tá todo mundo Alô Vanessa Borges Ainda não? Eu vou ao vivo Na central do carna A nossa equipe Já tá todo mundo lá Aumenta Aumenta Pular pra valer Nas cintas do mar Natal Quer te ver Segunda avenida Eu nunca pulei Mas você não Vamos lá Já é que a natal Vem amar Vem te ver Bora o isso Bora o isso Vai Que a natal É natal Que a natal É viver Que a natal É amor Eu vou ao vivo Agora ao vivo Eu vou ao vivo Com Vanessa Borges Alô Vanessa Borges Tá na central do carna Natal Muito boa noite Pra você Vanessa Como é que tá aí A movimentação Boa noite É pessoal Tudo bem Oi Boa noite Olha só Já tô aqui na central Do carna Natal Hoje inicia uma pré-venda Pro pessoal Que já tem o seu cartão Riachuelo Bandeirado Vocês vão conseguir Adquirir hoje Vários Vários itens Que vocês deixam E aí vocês vão poder Vir aqui Já adquirir O primeiro lote Que já encerrou também Do Vumbora Nós estamos aqui Com o gerente Da central do carna Natal Que vai trazer informações Pra vocês Sobre todas as vendas Como é que tá acontecendo Ou já encerraram aqui Primeiro o Vumbora Não foi? Tô aqui com o Germano Ele que é o nosso gerente Ele vai falar pra vocês Um pouquinho Como vocês podem estar adquirindo E por que que hoje Tá acontecendo essa pré-venda Pro pessoal Que já é cliente Da Riachuelo Que já tem esse cartão Como é que tá sendo as vendas Tem sido Atendido a expectativa de vocês? Com certeza É uma parceria da Destaque Com a Riachuelo E abriu essa Essa exceção De quinta a domingo Para clientes Riachuelo Comprar Tem apenas aquele cartão Riachuelo comum Que qualquer pessoa Já pode ter? Sim De preferência É o cartão bandeirado O cliente que tiver O cartão bandeirado Visual Master Pode efetuar sua compra Caso não tenha O cliente sendo titulado O cartão Ele pode estar efetando A compra Com o cartão Que ele estiver disponível E Zermário Hoje já estão Encerrado o primeiro lote Do Vumbora Quais tem sido Os blocos mais procurados? Como é que tem sido Também as novidades Agora a gente tem A presença da Unita Trazendo o bloco dela Tem sido boa a procura? Tem atendido a expectativa? Como é que tá essa parte? Tem sim Pela manhã A procura foi muito boa Aqui na Central E também no Midway Que tá sendo vendido Lá na Riachuelo Foi muito boa O Dianita Está sendo procurado também O Vumbora já esgotou O primeiro lote Que foi na internet E também está sendo Muito procurado aqui Pelos clientes de Riachuelo Né, o Vumbora? E a Anitta A expectativa é que Venda muito mais esgote Perfeito Pra galera ainda Que não adquiriu Como é que tá sendo O horário de funcionamento? Eu sei que vai até domingo Começou hoje Vai até domingo Inicia-se às 14 horas Até no domingo também Pra galera que tá se programando Também pra adquirir o seu Aqui na Central De segunda a sexta Certo? É horário normal do shopping Dez às dez É sábado também E no domingo O horário que as lojas abrem Se não me engano É às quinze horas Quinze horas Já foi? Já foi? Ele já entra agora? É caro natal É caro natal Tiro é Amei Amei Anderson tá lá Bota na tela Bota na tela Cortou pro estúdio Cortou pro estúdio Cortou pro estúdio Ele Ele tá me ouvindo? E olha só Quem tá de volta aqui A gente deu aquela voltinha Só pra poder trazer a surpresa Uma surpresa que não é bem uma surpresa Mas ele tá de volta Aquela voltinha foi ótima Eu dei uma passeadazinha Queridos Sim, agora de volta Passeirinha Carnatal em cima do trio Junção Um filho que foi criado Entre nós No primeiro ano Lá em 2019 E esse retorno agora Carnatal 30 anos Jefferson Nascimento Nada mais justo Que a dupla novamente Não em cima do trio Claro A emoção da gente É sempre daquele jeito Mas esse ano Tá sendo diferente Porque é um retorno Com várias expectativas Vai ser muita emoção Já é um momento De muita emoção Mas a gente espera Que sejam ainda momentos Muito mais emocionantes Com muitas novidades E aqui estamos de novo Pra levar aquela alegria Aquela energia Que vocês já conhecem Eu tava acostumado aqui Fiquei pensando aqui Passando o filme na cabeça A gente viveu A gente sabe que estamos Numa pandemia ainda Jefferson Nascimento Vale salientar Mas Passa um filmezinho A gente ficou o ano passado Sem Carnatal Esse ano a gente tá voltando Retornando aos eventos Tomando todas as medidas Sanitárias de segurança É importante falar isso Exatamente Hoje a gente tá aqui Só pra mostrar um pouquinho Tá tendo essa pré-venda Mas a gente terá aqui Outros momentos Pra trazer pra vocês As informações Sobre o que é necessário ter Pra poder entrar no Carnatal Como tá sendo montada a estrutura Tudo isso Vocês vão ficar a par No nosso programa Teremos o que? Oito programas de prévia Pra vocês Com muita informação Muito conteúdo Muito entretenimento Né? É E muita novidade gente Vem muita novidade esse ano Cola na gente Cola aí no nosso Instagram Arroba em cima do trio Né? Arroba TV Futuro também Canal 14.1 Não pode deixar de falar Pra galera ficar ligadinha Ó Já sintoniza o canal 14.1 Cola na gente Que vai ser maravilhoso E nossa estreia Esse sábado agora O outro Dia 13 Dia 13 Nós temos horário marcado Esperando vocês aí de casa Meio dia Começa o nosso programa Com muita coisa boa Né Andinho? Muita Muita matéria legal Programa ao vivo Sorteio de abadá Pra vocês Seus safadinhos Que eu sei que vocês Estão loucos Querem Tem coisa melhor Que a gente ganhar abadá Tem não Mas a gente espera também Muita interação de vocês E de casa Porque o WhatsApp Né? Aquele momentinho Travada Vai ter também Em nome de Jesus E a gente volta Para os estudos agora Vamos voltar né? Com você Jefferson Jefferson com você Meu querido A gente vai ficar por aqui só Ô sorria Anderson Anderson Lopes E Vanessa Borges Vai comandar Por em cima do trio Aqui na TV Futuro Canal 14.1 Eu já estou aqui no clima Aumenta 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 Que agora eu emagreço Que a Natal é Natal Que a Natal é viver Que a Natal é amor É prazer Que a Natal é Natal Falar de coisa boa agora A Natal é coisa boa Mas vamos falar do Da rede de postos JVC Quem disse que posto de combustível É tudo igual Os postos da rede JVC Oferece a melhor qualidade E um excelente atendimento Nós dos postos da rede JVC Não tem enrolação Abasteceu 50 litros Recebe os 50 litros Basta pedir a aferição No abastecimento São 30 anos de dedicação E de história E você que abastece A partir do dia 8 Usando o cartão PicPay Vai ter direito ao cashback É isso mesmo Você abastece Ganha parte do seu dinheiro de volta Em Natal você conta com 4 postos de combustível Da rede JVC O posto que fica em Candelária Que fica vizinho ali Ao ginásio O Antigo Dead Que conta com conveniência E lavagem automotiva Aí você encontra também O posto doutor que fica em Petrópolis Em frente ao ginásio Dos esportes E conta com conveniência Conta com conveniência Conta com conveniência lá também Meu amigo Aí no quilômetro 6 No quilômetro 6 A gente tem A gente tem Temos também O nosso posto Tá esperando o que meu amigo? São 4 Quilômetro 6 Em Lagoa Nova Lagoa Nova Você tem O posto Cidade Natal Que oferece também Uma lavagem automotiva Lembrando que Todos os postos da rede Oferecem a troca de óleo Para o seu veículo Não esqueça Na hora de abastecer Os postos da rede JVC É o lugar certo Eu só abasteço Meu carro lá É porque eu confio Eu confio Só na rede de postos JVC E aí Medeiros? Dá tempo falar com o povo? Dá tempo mais pra nada Vamos encerrar Um minuto Eu vou mandar alô no zap Eu vou mandar alô no zap Bota o número no zap Um minuto pra mandar alô Assistindo o melhor do jornal Alô mano Da Avenida 11 Bairro das Quintas Valeu mano Que Deus abençoe Obrigado pelo carinho Luciano Barbosa É Boa noite Godinho Boa noite A mulher tá dizendo aqui Adriano Moro no Guajiru Tá apresando Dua cesta básica Jailson de Nova Cidade João da Fé Um abraço pra tu João da Fé Prepara o grudo Que eu tô com saudade de comer Alô Beethoven Beethoven Tem um minuto ainda? Mandar um abraço pra Beethoven Valeu Peppa Pig lá do Felipe Camarão Peppa Pig do Felipe Camarão É A gordinha lá Peppa Pig Um abraço aí o pessoal De Felipe Camarão Tiago da autoescola natalense Obrigado Tampinha Alô Tampinha Valeu Tampinha Que Deus abençoe aí Todo mundo O baixinho Todo mundo Vamos embora Chega Ainda tem um minuto Tem um minuto Vem pra esse lado Wilson Carvalho Vamos mandar alô pro povo Vamos mandar pra galera Do Bola Burg É o César Um abraço Meu amigo César A Meire A Liseu A galera do Bola Burg Que fica aqui Na Antônio Basílio Com a Avenida São José Melhor lanche aqui Da região Viu Um abraço Meu amigo César É nóis É nóis César Meire É Liseu Galera do Bola Burg Tô com saudade Vou aparecer aí Na próxima semana Pra tomar um Bolinha A esposa do César Bolinha né Um abraço A galera aí Deixa eu ver aqui Boa noite Manda um alô Pra Bolinha Não Bobila de Extremóis Valeu Bobila de Extremóis Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência E a galera A galera do Grupo Anjos da Lei A galera do Grupo Patrulha em Alerta Esse é o programa do povo Amanhã 19 horas Ei Presta atenção Sintoniza no 14.1 19 horas 19 horas Muita informação Um abraço pro meu barbeiro oficial Meu É meu amigo Meu barbeiro oficial Janaílto Janaílto aí no bairro das quintas Eu vou mudar o visual Eu só mudo lá Pra ficar mais bonito né Tem que ser em Janaílto Tchau Fabiano Até amanhã meu povo Sou Barreto Júnior E trago pra vocês O maior e mais completo Bairro planejado Da região metropolitana de Natal Estou falando do Esporte Clube Um bairro planejado Com mais de 4 etapas entregues 1.500 unidades 1.500 clientes satisfeitos Com área de lazer É 3.500